Você vê a Lavigne como multiplataformas, eu falo assim, a gente viu um bocado de... Vamos citar, eu vou citar alguns nomes, tá? A Whindersson, o cara saiu do YouTube, foi pra Multishow e por aí vai. Sei lá, uma outra, a gente viu recentemente uma baiana, um influencer baiano agora, tá lá na Netflix, você vê Dandara como multiplataforma nesse sentido também? Eu não só vejo como eu busco essa questão do multiverso, né? Eu confesso pra você que às vezes eu tô num ônibus, eu fico me imaginando num programa de TV. Hoje mesmo eu tava me imaginando num Multishow. Juro, eu paro no ônibus assim e fico assim. E todo mundo começou assim, todo mundo que tá lá hoje, se vislumbrou isso, né? Eu falo assim, você já pensou a Globo me chamar? A Globo ou qualquer outra emissora assim que me chamou? Eu falo Globo porque tem a questão da referência do humor, tem um canal. E ele já pensou, tá lá no... Eu vou ter que morar no Rio de Janeiro. Aí olha o que eu penso. Vou ter que morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Vou sair do meio frio. E meu cachorro, gente. Vai comigo. Vai abrir as caixas da Serata lá no Rio de Janeiro. Eu fico agora nessa... E meu cachorro, né? Você já se coloca no lugar. É, aí eu falo assim, o Bruno não pode ficar. Depois ele vai, se ele quiser, senão ele fica aí. Mas meu cachorro, que eu não vivo sem. Gente, todo mundo sabe que eu sou doente pro meu cachorro. Eu tatuado aqui o nome dele, hein? Jack. Jack? Com a batinha. O Jack vai ser carioca. Vai latir carioque. Ele é blogueirinho também. Então você entende que a Dandara pode se adaptar a esse contexto. Não só entendo como eu acho. Acho não, eu tenho certeza. Perfeito. Porque eu acredito no meu talento. Demorou pra eu aceitar isso, mas hoje em dia eu acredito no meu talento. E são 151 mil pessoas ali validando isso. Não é pouca gente. Não é pouca gente. Amor... Não é pouca gente.